Meus queridos, vocês vão ver agora o bairro mais perigoso do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui no bairro Matias Velho, em Canoas. Só entra aqui com câmera filmando quem é louco. E aqui tem uns caras que fazem piu, 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 piu. Aqui, a igreja. Aí, São Pio X. Aqui é o próximo, eu nem vou lá na estação, porque sabe como é que é, né? Estação, nós temos que procurar aqui, galera, uma loja de material de construção. Aqui é uma loja, geralmente, na Matias, aqui é um pouco mais barato, é loja de bairro. E hoje é domingo. Então, galera, com muita cautela, vamos passando aqui pelo bairro Matias. Se tiver uma moto com dois, já vão ficar ligados. Aqui tem as fruteiras, bem barato aqui as fruteiras. Aqui nós estamos passando na rua, essa aqui é a Rio Grande do Sul, o nome dessa rua aqui. É uma avenida que vai do começo ao fim da Matias. Aqui tem uma padaria, comprar uma muito boa aqui, padaria nova. Aqui nós estamos passando na segunda rota, a primeira é da igreja. Aqui tem uns açougues bons. Aqui na Matias tem uns açougues que dá para comprar umas carnezinhas boas e baratas. Carne boa. Olha ali, vou passar em frente da academia. Saúde e movimento. Tem coisa que pôr o homem, errei o nome, né? Saúde e movimento. Acontece, pessoal, acontece. De essa forma, acho que era outra. Nem sei de onde era essa pessoa. Mas era alguma outra. Essa aí é saúde e movimento, que é do seu Pedro. Um abraço. Aqui é Lique Gás. Estou passando. Gente, nós estamos entrando agora, passando no colégio Bento. Aqui que eu conheci a Renata, nesse colégio. Conheci a Renata, mate ou que era? Conheci a Renata da Matias, hein? Da Vila. Renata Vileira. Tá aí, ó. Pera da Vila, mano. Brincadeira, comenta aí no vídeo. Eu estou falando de ti, ó. Tá? Então nós estamos entrando aqui para o fundo da Matias. Aqui já começa a ficar mais tenso. Mas é naquele grau, né? Olha, aqui tem o mercado. Aqui tem uma loja, normalmente, grande de material de construção. Essas aí não abrem. Nós vamos passar aqui também, na frente de um camarada aí, que é super gente fina aí. Ele consertava minhas motos. Normalmente, a maioria das vezes, eu vim aqui. Que era o Toko Motos. Fala, Toko. Um abraço. Aí o Toko Motos. Aqui é a lojinha do 10 aí. A Renata adorava vir nessa lojinha aí, ó. Lojinha do 10. Aqui tem o corpo de bombeiro e a polícia. Ali na frente. Corpo de bombeiro e a polícia. Ali está o carro da polícia, corpo de bombeiro. E está tudo fechado. Princípio, Domingueira. Tudo fechado. Vamos descendo aqui. Descendo a Matias. Fechou a sinaleira. É tenso, galera. É tenso. Vocês que conhecem a Matias aí, sabem do que eu estou falando. Tem uma história. Uma vez que tinha uma menina que... História é triste. Ela namorava com um cara do mal aí. Aí ela não quis mais namorar. O cara matou ela e jogou na calçada na frente da casa dela. Tem várias histórias aí. Olha a nossa aranha amiga aí, ó. A aranha viajante está aí. Não sumiu não. Aí, ó. Só eu paro na sinaleira vermelha. Aqui na Matias. Não tem nenhum outro louco. Ah, parou ali porque eu estou parado e aí eu não deixo os caras passar, né? Mas estão loucos para passar lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora que os caras já estão aqui na minha cola. Se eu não andar aqui, o bicho pega. Vamos ver se eu... Aqui para baixo eu não conheço mais muita coisa não. Abriu uma loja de carros, motos aí nova. Vamos dar esse rolê pela Matias. Se você não conhece a Matias, meu amigo, aqui fica a Matias. Um dos bairros mais perigosos da América do Sul. É um dos bairros realmente que não é qualquer um que entra. Teve vários casos aí de homicídio. E tem os donos aqui da Matias aqui. Não sei como é que está. Diz a polícia que está resolvido. Que é a polícia que manda. Mas não sei não, né? Porque na encolha aí, nas vielas aí, a gente sabe que sempre tem, né? Sempre tem aquela boquinha. Com certeza. Isso é uma coisa que no Brasil é muito difícil. Rola muita coisa aí por trás, né? Então vamos entrando aqui. Vamos passando aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Cada um... Futebolzinho. Sai briga aí, o negócio esquenta. Te garanto. Aqui, galera, tem um... Aqui tem um bar aqui que se chama... Gula Burg. Aqui pra baixo. Vamos ver se eu vou passar na frente dele. Cara, esse bar aqui, ó. Eu não venho mais nem... Desculpa, mas eu não venho nem que se me pague. Porque... Nesse bar aqui que acontece... Aconteceu já chacinas. Aqui, uma vez, nesse supermercado aqui, ó. Rio Sul. Mataram o dono do bairro aí. É, acho que foi ano passado, retrasado. E depois mataram o irmão dele, ó. Acho, alguma coisa assim. Não gosto nem muito de falar, tá, galera? Só vi pelas reportagens. E vamos descendo, galera. Eu tenho que achar uma lojinha de material de construção. E, normalmente, domingo, aqui pra dentro do bairro aqui, é mais fácil de encontrar. Vamos descendo aqui. Eu tô cada vez entrando mais no bairro, galera. Aqui é tenso. Aqui não dá nem pra falar muito. Não dá nem pra mostrar muito mesmo. Baixar a câmera aqui, porque é tenso. Tô entrando aqui no fundão da Matias, cara. Se você tem coragem aí pra entrar no fundo da Matias aí, você fala. É, né, Máximo? Eu tenho um amigo que mora aí bem, aqui no finalzinho, na Vila Sapo. Máximo. Se você conhece o Máximo, ou se o Máximo tá vendo esse vídeo, coloca aí nos comentários. Ó, aqui tem uma loja de carro, auto peça de carro. Pode ser que eu passe ali pra ver se tem o óleo. Ah, tinha que ver o óleo do carro. Já sei onde é que tem uma auto peça aqui. Tem uma lá perto também de mim. Aqui tem uma loja de artigos ali de pet shop. Não sei. Olha, fizeram uma construção grande aqui. Eu não tenho noção. Deve ser algum ginásio da prefeitura. Algum ginásio da prefeitura. Galera. Nós somos muito corajosos, galera. Nós estamos descendo aqui o bairro, um dos bairros mais perigosos. Tá na lista, né? É o Amatias e o Guajú. Qual que é o bairro mais perigoso? Lá no Guajú tem uma curiosidade. Depois se der eu mostro pra vocês. Mas aqui na Amatias aqui não dá pra dar mole. Olha aí, aqui ó. Multibrasil. Eu acho que o Gula Burger era por aqui, galera. Aqui tem um mercado aqui. Aqui é o hiper bem. Mas a material de construção eu ainda não achei. Vambora. Vamos passando aqui pela Amatias. Vocês vão conhecer a Amatias. Bairro Matias. Matias Velho. Em Canoas, no Rio Grande do Sul. Brasil, galera. Nós estamos aqui no Brasil. Aqui pertence ao Brasil. Sabe por que eu falo assim? Porque uma vez, lá em 1935, o movimento Farroupilha distinguiu o Rio Grande do Sul do Brasil. E aqui virou um país independente. Ele era uma província e virou um país independente por 10 anos. Mas aí houve conflitos, né? E guerra nesse período. Aqui tem uma água pecuária. Material de construção ali, eu acho. Vou dar uma paradinha aqui. Que eu vou ali. Vamos ali ver se eu acho o que eu quero. Vai ser grande ali, hein? Acho que vai ter o que eu quero ali. E aí, gurizada. Comprei umas coisinhas aqui. Deu 47 reais. Uma torneirinha. Um redacano. A trena tava 13 reais. Achei caro. Compraram em 99. Eu passei no Matos lá, mas... Ah, aqui na Matias tem outro Matos. De repente eu dou uma passada ali pelo outro lado. Pela Florianópolis. Acho que abre hoje também. Vou ver se eu passo ali. Eita, vambora. Gente do céu. Eu estou no fundo do fundo da Matias. Mais um pouquinho aqui na Sapa. Aqui é o colégio, ó. Eu já vou entrar numa dessas ruas aqui pra esquerda. Pra sair na outra rua, que é a Florianópolis. Pra ir na Matos. E eu acho que eu consigo ir por aqui. Olha a veinha ali. Começando no meio da rua. Estou passando, tio. Aí. Olha a mamãe. E agora eu não sei onde é que fica a outra. Mas eu acho que eu... Se eu não estou próximo, estou perto. Vamos ver se a gente acha... Aqui saem os ônibus, olha. Os ônibus normalmente fazem a volta da Florianópolis para a Matias e da Rio Grande do Sul, né? E da Rio Grande do Sul para Florianópolis. Os guris já estavam ali olhando. Vamos ficar esperto aqui. Mas eu... Vamos lá na Matos. Eu vim aqui até o finalzinho aqui, ó. Finalzinho da Matias. Vamos embora, guris. Vamos embora e nós vamos no bairro mais perigoso da América Latina. Vamos embora. Da América Latina aqui do Rio Grande do Sul. É que é o maior... Esse aqui é o maior bairro da América Latina. Porque eles não conhecem os outros bairros, entendeu? Do Brasil. Mas da América Latina do Rio Grande do Sul. É sempre o maior da América Latina do Rio Grande do Sul. O mais populoso. Aqui tem 59 mil habitantes. Mas Delfo Rocha, no Rio de Janeiro, tem 350 bairros. Bom, mas aqui é o maior da América Latina e mais perigoso. Tem que tomar muito cuidado com a Matias. Realmente... Não, eu falo brincando, mas é bem perigoso, pessoal. Não dá pra ratear aqui. Não dá pra ratear. Que nem fala os bagual aí. Os gaúchos. Tá quebrada. Tá ligado? Mano, mistura até um pouco de São Paulo agora. Mas vamos embora. Vamos lá na Matos lá. E eu falo brincando, mas tem que tomar cuidado, galera. Aqui não dá pra brincar. Tem que ter respeito aí. Meu, salve aí. Deixa um salve aí nos comentários se você foi da Matias aí, se você é da Matias e tá vendo esse vídeo. E se eu passei aí próximo à sua casa, beleza? Brincadeiras à parte aí. Um abraço pra todos da Matias. Minha esposa é da Matias, né? Eu sempre brinco com ela que ela é da Matioca. Mas é tranquilo, galera. Um abraço aí pra vocês. Gosto muito dos machoquenses. Uma pontaçãozinha de milho ali, legal. Agora vamos ver se a gente acha o Matos. Cheguei aqui, ó. No centro da Matias. No centro da... Vamos ali na Matos ali. A Renata adora essas lojinhas aqui. Calma, amor. Calma que nós vamos vir aqui pra te dar umas voltas agora na Matias. Tô adorava as lojinhas do Rio. Agora tô adorando, né? Mas assim é uma troca. Bora aqui. Mas é aquele negócio que eu falo, né, galera? A gente sai da Matioca, mas a Matioca não sai da gente. Ah, meu Deus do céu. Aí, ó. Tô saindo aqui da Matias. O pessoal trabalhando. Aí, domingo. Quero ver se eu... Ali na Matos ali não tinha nada. Tava caro. Treina tava 20 reais. No outro tava 13. Aí eu vou ver se eu encontro alguma madeireira mais aberta aqui. Aqui se chama madeireira. Madreira de Construção. Ali tem uma ali, ó. Deixa eu ver aqui. Não, tá fechado. Esse aqui tá fechado. Esse aqui eu comprava de vez em quando. E aqui tem uma... Uma outra loja ali. Vamos ver se mais pra frente ali tem. Mas a princípio é isso. Esse aí foi a voltinha aí. Entrando pela Rio Grande do Sul. Passando pelo começo lá. Até o final da Matias. Dá uma tioca ao bairro mais perigoso da América Latina. Beleza? Um abraço. Um beijo. E um queijo. Que nem diz aí nossos amigos aventureiros. Vivendo... Vivendo mundo afora. Agora vai. Então vai. Tchau. E aí tem uma madeireira aqui aberta. Fechou. Fechou, fechou, né? Só pra curiosidade. Não é mais Max. Agora é atacadão. Ele tá lotadão. Tá cheio de carrão. Lascou então. Tem uma vaga ali. Vamos ver se eu pego. Vai ficar lá a vaga. Uhul. Atacadão aqui onde é que era o Max. Diga-se de passagem, meu vinho aqui tá R$27. Ah, que pena. Gente, não tem dinheiro pra comprar vinho agora. Tô em viagem. Mas tá um preço muito bom. Tô aqui no atacadão. Vamos dar uma olhada nos preços aqui então. Arroz São João. R$28. O namorado tá R$19. Esse aqui tá R$16. Acho que a gente chegou a comprar esse aqui lá, hein? Louisville. Aí R$19. Esses aí são os preços. De R$19 a R$28. Bora ver que eu tenho que dar o feijão. Feijão aqui em Canoas. R$7,39 o namorado. É, o feijão não tá muito diferente não. Açúcar. Eu comprei o sal, né? Açúcar tá bonzinho. R$3,89 tá um preço bom. E aí Renata? O teu café tá R$13,88. Acabou. Vamos levar? Levado aqui, né? Aí não tem? Muito bom o preço. Tchau. Tchau. E aí Tchau.